A CIDADE NO BRASIL O que faz? Livros escolares, um guito de primeiros socorros, paquetes. Isso não está para nada. Vou procurar nesta caixa. Sim, vi. O que é isso? Joana! Puri! Isto são os culos. Isto não é para nada. Arruma onde encontrarás. Vai. Ninguém pode saber o que nós temos aqui. Despecha-te. O que é que fez? Não sei. Vamos embora. Vamos lá. Obrigado.